Não foi não, por acaso não Não foi não, por acaso não Que Deus me chamou E pediu meu coração Não foi não, por acaso não Que Jesus morreu em cima de uma luz Foi pra luz, não foi não Foi pra luz, viver e ficar Foi pra luz, não foi não You can leave me down You can leave, I can leave You can leave me down Oh, 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 oh Oh, como eu estou feliz Com alegria posso cantar Pois Cristo morreu ali E meu lugar pra me salvar Agora sim, sem falar E pra lá estou a caminhar Foi Cristo quem preparou pra eu morar Não foi não, por acaso não Não foi não